E aí, Piveste, conta a onda aí, tava apaixonado na bichinha aí, ela me trocou, eu não sei porquê, pegou um elemento aí. É isso aí, mancha, pegou um elemento, foi, foi. Mancha, é porque tu tem que ficar mais no naipo, tá enterrado, tu tem que ser vetinho, mancha, se tu mais gosta é dos vetinhos. Mas não tá bom não? Tá muito boyzinho, macho, se tu debutuado aí, muito boyzinho, tá enterrado, brigou, foi com uma jaguatirica, foi, mancha, fica vetinho, bota logo uns pôs no rosto da remodelar e tu vai ficar mil graus. Vamos que vamos, então é um bom jeito, né, que eu não aguento mais o que eu tenho. Não, bicho, isso aí não dá pra culpar ninguém aí não, tá enterrado, tá doido. Igor Guerra Eu tava apaixonado na comadizinha, com ela era só love, pensei que era o amor da minha vida, Mas maluqueno não tem sorte, e ela me traiu com o primeiro elemento, essa novinha não tem sentimento, E quando eu descobri eu não acreditei, eu vi a foto no atisapo, o bicho é muito feio. Olha aí, me trocou por um vetinho, e na favela todo mundo ri de mim. Olha aí, me trocou por um vetinho, eu tô bolado mas não vai ficar assim. Igor Guerra E ela me traiu com o primeiro elemento, essa novinha não tem sentimento, E quando eu descobri eu não acreditei, eu vi a foto no atisapo, o bicho é muito feio. Olha aí, me trocou por um vetinho, e na favela todo mundo ri de mim. Olha aí, me trocou por um vetinho, eu tô bolado mas não vai ficar assim. Olha aí, me trocou por um vetinho, e na favela todo mundo ri de mim. Olha aí, me trocou por um vetinho, eu tô bolado mas não vai ficar assim. Olha aí, me trocou por um vetinho, eu tô bolado.